Para os nossos ouvintes de todo o mundo, incluindo Genebra e Bratislava, o homem que mordeu o cão. Título deste episódio, o coração não tem idade. Ah, peraí. Antes de mais, há uma coisa de última hora que tenho que partilhar convosco. As calças que eu tenho, ok? Eu tenho que partilhar outra coisa contigo. O que é que vem aí? As calças que eu tenho, diz-me o que é que tem. As calças que eu tenho, eu tenho-as há pouco tempo. São calças de uma boa marca. Estão adotadas? Tenho há pouco tempo. Bainha? E eu estava feliz com estas calças. Estava feliz com estas calças. Até que, hoje de manhã, estava a vesti-las. E noto que havia um pequeno raio de luz no interior das calças. Já está a formar-se um buraco na varilha. Então, mas são novas? São novas, já tenho um buraco na varilha. Mas como é que... Eu devo ter um oriço cachêro nas varilhas. Não, não, não. Tu és ele super-herói. O escroto de aço. Se calhar é isso. O quê? Não é bem de aço. Porque se fosse de aço, não rasgava. É que basta ser, tipo... Não sei, eu devo ter ácido ou uma coisa assim nas calças. É pá, porque... Nas calças não, nas pernas, nas varilhas. Tens de passar a usar um quilte. Boa. Se calhar. É isso. Mas isto chateia-me, porque isto são calças caras. Eu... Ah... Olha, posso ver. Mas olha, compraste-las? Comprei, comprei. Ah, então vá lá e disolhe-lhes. Não pode acontecer. Ah, mas já comprei para aí há dois meses. Sim, mas bem... Mas diz uma coisa. Tens usado todos os dias? Não, 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 não. E no entanto, cá está o buraco. Isso é muito estranho. Deixa-me só agora partilhar uma coisa contigo. Lembras-te no outro dia quando falaste de umas cuecas que tinham à frente um bolso? Sim. Que nos tinham oferecido? Sim, sim. Então não é que eu no mesmo dia tinha exatamente essas cuecas? E não tinhas reparado o bolso? Não as tuas, não as tuas. Pois. Não tinhas reparado o bolso. Temos aqui para nas águas. Mas, de facto, há um bolso. Há um bolso dentro da cueca? Há um bolso. Nunca vi tal coisa. Mas nós depois percebemos que é para dobrar a cueca e colocá-la nesse bolso. Dentro do próprio bolso. Para poderes andar com as cuecas para todo lado. Pronto, é isso. Bom, há sempre coisas boas na coluna sentimental do Jornal Britânico da Sun. Um rapaz de 28 anos escreveu uma carta que foi publicada ontem no jornal, onde dizia que um destes dias tinha chegado a casa mais cedo do trabalho. Esse é um bom começo. Cheguei a casa mais cedo do trabalho e o que é que eu encontro? Ele diz que ouviu barulhos estranhos no andar de cima. Foi ver e deparou-se com... Era a neve. Não, antes fosse. Ele deparou-se no quarto com a namorada. Sim. Na cama. Sim. Com... Sim? A mãe dele. Ah! Ah! A namorada tem 28 anos, a mãe tem 60. Na descrição que ele faz, ainda em estado de choque, diz que... Espera, mas estavam na cama... Não estavam a descansar. Estão a fazer o quê? Ele diz que estavam as duas envolvidas em... E passa a citar algo sexual. Ah! A mãe dele e a namorada? A mãe dele e a namorada. Sim. Quando o viram, saltaram da cama e taparam-se com o que puderam. A mãe disse ao filho, sou bissexual, por favor não contes ao teu pai. Ele disse, ok, não conte, e então contou ao Jornal da Sun. O Jornal da Sun não é pai dele. Claro, claro. O Jornal da Sun não é pai dele. Claro. Porque esta é a história do ano. Mas contou-se sob anonimato. É provável que haja um senhor em Inglaterra a ler o jornal e a dizer à mulher, já viste que situação tão maluca? E ela a responder... Bom, seja como for, ninguém se quer separar aqui. A namorada do rapaz, apesar de ter tido esta aventura com a sogra, diz que o ama e que quer continuar com ele. O conselheiro de sentimento de Valdo do Jornal responde que sim, que é possível, mas que ambos têm de ser fortes. Foi? É uma história de família em gira para contar um dia à mesa de Natal, não é? Quando tiverem filhos. Então não é que há avó! Bom. Há um filme com esse nome e a tua mãe também, não é? É isso, é isso. Bom filme. Bom, vamos agora falar sobre death metal. Bora! Nunca falamos death metal, não sei porquê. Há uma banda americana de death metal chamada Trivium, eu não percebo rigorosamente nada de death metal, mas os Trivium são grandes e têm um culto à volta deles, o vocalista chama-se Matt Heafy, é provável que não tenhamos entre os nossos ouvintes muitos fãs de death metal, não sei, mas não mudem de situação, porque asseguro que isto vai valer a pena e vai ser absolutamente inesperado, a sério, não sabem o que vos espera. Antes, vamos ouvir a que é que soam normalmente os Trivium. Põe os Trivium a tocar. Isto que estamos a ouvir é um excerto de Strife. Em português, greve. Mas é mais maldito. Com um problema na fala. Strife é um tema... Vamos, por exemplo, pôr numa frase. Sereno e relaxante. Taxi drivers are on strife. Are on strife, yes. Um tema sereno e relaxante dos Trivium. Sereno e relaxante? Sim, esta é a parte desta edição sobre death metal. É lá, gosto disto. Pronto, death metal. Agora vou fazer uma pausa no death metal. Vou falar de outro tipo de música que não tem nada a ver. Vamos falar do Toy, ok? O nosso amigo Toy. Em 2017, o Toy gravou uma canção chamada Coração Não Tem Idade. Eu gosto particularmente dessa canção porque inclui aquela que é capaz de ser a melhor maneira já encontrada numa canção para descrever o ato físico do amor. Podemos ouvir? Vamos ouvir. Aí está. Solta-te, liberta-te Abra as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear Solta-te, liberta-te Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar Ok, agora vem a parte Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite Vou até me cansar toda a noite Incrível porque até agora só Dani Silva tinha tentado proez a parecida quando na clássica canção Amorena de São Bento se referiu ao ato físico do amor como fazer hum com ela Ah, é verdade E agora o Toy diz fazer hum Bom, agora que falámos do Toy Pensar que podemos voltar à banda americana de death metal, os trivios Fiquem comigo, vai valer a pena Nos tempos livres da sua digressão O vocalista do stream, o Matt Heafy, faz transmissões em direto para os fãs via Twitch Aquela plataforma de streaming que costuma ser usada sobretudo por fãs de videojogos Mas o Matt Heafy usa-a para estar em contato com os fãs E é um tipo tão porreiro que responde a pedidos As pessoas querem que ele cante coisas E ele gentilmente acede aos pedidos das pessoas Bom, ninguém sabe como é que isto aconteceu Mas alguém pediu ao vocalista da banda americana de death metal, o Trivium Que cantasse Coração Não Tem Idade E quer saber mais incrível, ele aceitou Ele aceitou o desafio O vocalista da banda americana de death metal, o Trivium Cantou há uns dias em direto na sua transmissão Toy Mas cantou em português? Claro, vamos ouvir Por isso vem sabebem Formiguero que agente dem Afluer faz sentir um calor do corpo subir Esta noite Sabe que ele sabe o que está a dizer? Não parece Não parece Que maravilha Mas canta bem Canta bem Tem uma ótima voz Maravilhoso Isto é épico Tenho de agradecer ao Nelson Nunes por me ter enviado isto O Nelson é fã do Trivium E diz, e com razão, que a maneira de fechar este círculo Era se o Toy agora cantasse Uma versão de um dos temas de death metal do Trivium Ele faz isto na boa O mais incrível é que eu consigo perfeitamente imaginar o Toy Por favor Por isso Toy Se nos estás a ouvir Canta death metal Não há nada melhor Depois de um pesadelo Poder acordar 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 Vou beijar Vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar Vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite O Toy Martino Toda a noite Não, mas a canção é mas o coração não tem idade Não tem idade Ah, não tem aura Claro, lá está Mas se não tem idade pode feitamente estar toda a noite Ah pá, que maravilha A edição clássica do Homem que mordeu o cão Tão boa O Homem que mordeu o cão